Música O que é isso? Aquele vhorti Congress committee Oito 23.8 crore rupiah Bhamtan karne ke liye notice vheja Iske pahale unhone 135 crore rupiah Congress Kategorice Ese naqala liye hay Isprekara kaya Daraana Dabana Taka Vipach ko comjore Kya jaja seke Isprekara kaya Karvai Serkari Ejency Ko Drupiyok karke Pradhan Mantri Narayan Maudi Jei kar raha em dia com ação e com ação e com ação e com o salvo de E aí o o o o o o o Tchau, tchau, tchau!